Olá, crianças! Fizeram as atividades? Gostaram de fazer as atividades de ciências? Vamos lá corrigir? Então, vamos lá. Olha, a Tia Fernanda vai colocar aqui pra vocês agora, ó, a primeira atividade. Quero pra vocês observarem as imagens e escrever se o sol, se o dia tá nublado, ou ensolarado, ou chuvoso, não é isso? Então, olha, essa imagem aqui, ó, tá cheia de nuvens mais escurinhas, tá? Então, o que é nublado. Então, o dia aqui, ó, nublado, vocês terem que escrever. Esse aqui já mostra que o dia está chuvoso, né? Chuvoso. E esse aqui, o dia está ensolarado. Olha o sol aqui, brilhando. Então, esse aqui ensolarado, esse chuvoso e esse nublado, certo? A próxima atividade era do material de apoio, né? Que era pra vocês colarem as ilustrações dos lugares certos. Então, olha, lá no material de apoio, teria o menino acordando, seria de manhã, o menino correndo, né? Seria à tarde, à noite, o menino estudando, né? Com a família. E de madrugada, o que que teria que colar? O menino dormindo, não é isso? Então, aqui seria o menino acordando, de manhã. Aqui, ó, ele correndo, seria brincando. Aqui, à noite, estudando com a família. E aqui, dormindo. Então, essa aqui, a Tia Fernanda precisa ver se vocês colaram certo. Então, eu preciso de fotos, ok? Aí, vamos ver a próxima atividade pra corrigir. A próxima atividade era escrever, né? As respostas. Então, olha lá. Nome do astro que ilumina e aquece o nosso planeta. Qual é o astro que a Tia falou? Um sol. B. Observando o céu à noite, é possível vê-lo. O que que eu vejo no céu à noite? Lua. Né? Eu vejo a lua. Os seres vivos que ficam mais ativos durante a noite e à madrugada apresentam que tipos de hábitos? Hábitos noturnos. Lembra que a Tia Fernanda comentou? Letra D. Profissional que pode trabalhar tanto de dia quanto à noite e cuida da saúde das pessoas. Quais são? Os médicos, né? Então, teria que escrever médico. Momento do dia em que a maioria das pessoas dormem. Qual que é? Madrugada. A maioria das pessoas dormem durante a madrugada. Período do dia em que o sol nasce em nosso país. Que horas que o sol nasce no nosso país? Na parte da manhã. Então, olha. Letra A fica o sol. Letra B. Lua. Letra C. Noturnos, né? São hábitos que trabalham mais à noite. Igual os animais que saem para caçar à noite. Cuida da nossa saúde tanto de dia como da noite. Médico. Madrugada, que a maioria das pessoas dormem. E quando o sol nasce, manhã. O que era para fazer aqui embaixo? Procurar essas palavras e colorir no diagrama. Então, olha lá. Noturnos, manhã, madrugada, lua, médico, sol. Podia colorir cada palavra de uma cor. Ou de cores diferentes. Certo? Então, essa aqui é mais uma atividade. A próxima. É o material de apoio, né? A Tia Fernanda diz que vocês vão... Aqui lá tem duas imagens. Que vocês iriam tirar essa folha. Procurar figuras e colar no lugar certo. Pra isso, eu preciso, depois que vocês me mandem, foto também, que não tem como a Tia Fernanda corrigir. Certo? Porque é mais pessoal de vocês. Nessa outra também. Desenhe um animal que você gosta. E em seguida, escreva se ele é um animal de hábitos de um ou noturno. Também eu vou precisar de foto. Porque cada um gosta de um animal diferente. Né? Aí vocês vão desenhar e escrever e mandar pra Tia Fernanda. E eu vou ficar esperando essas fotos, pessoal. Depois, mais um desafio que é lá no material de apoio. Que a Tia Fernanda já explicou. Que vocês vão observar o céu em diferentes momentos, né? De dia, de noite, durante uma semana. E vai registrar o que vocês viram através de desenho. Nessa folha do material de apoio. E depois, vão mandar foto pra Tia Fernanda. Combinado? Tem a linha de chegada que vocês já sabem. Se aprendeu todos os assuntos, colorir a carinha feliz. Se aprendeu mais ou menos, a carinha pensando. E se não aprendeu, há triste. Mas eu tenho certeza que vocês aprenderam o que a Tia Fernanda passou. Então, essa aí, pessoal. Algumas tarefas a gente pôde corrigir. Outras, a Tia Fernanda precisa de fotos. Então, não esqueçam de mandar um beijo. E até a próxima aula de ciências, pessoal.